O diretor-executivo formou a organização não-governamental Fondil, Daniel Santos Carmo Hateten, governou na Beleja Toma, a população depende de subsídios para cada um. Mas precisa medir o incentivo para a agricultura, que produz a região local e raralhar. Além de não precisar promover turismo local e o Timor-Leste, não precisa atrair turistas, que contribui para a economia. O que é que o subsídio é positivo. Também o incentivo para a comunidade, a capacidade de sosa, a economia e a nutricionária, para responder com a situação de Covid-19. O que é que o governo e-mantelismo é o que é que o governo e-mantelismo é o incentivo para a população? Não há uma medida que a lei de proteína e a intervície a propriedade do sistema de memenio. A medida que a lei de proteína e a propriedade do sistema de proteína, é a propriedade do sistema de proteína. A prova que a lei de proteína e o abenço a propriedade do sistema de proteína e o administração. O Ministério da Agricultura, o que é que a gente tem que fazer a irrigação da escala e a irrigação da Cicuã, que é a toda a aldeia e a suco, que fornece bebê com a comunidade, que é a vida e a vida e a dependência da Cicuã. O Ministério da Cicuã é que a gente tem que promover os produtos da população, como Batar, Fora Mungu, Fora Kelly, Coto, Fos, Atama, Agricultura, Reserva e CLN, Centro Nacional da Cicuã. Daniela explica, governo Moschla precisa só se for o seu estrangeiro, mas precisa cria mecanismo selo, rodeazuda agricultor Cira, raça externa e produção local. Antes, o governo implementa subsídio família e Renabea oferece dolarato surua, bacada uma cãe e reperiore transmissão direita surto Covid-19 e a Timor-Leste. Gasparinha Souza, Zeima dos Santos, de Imen.